Música Vai carregando pra trás Ajeitou o Hakimi pra Vitinha, pra Hakimi Que lance espetacular GOOOOOOOL É uma boa jogada pela direita Daí o Cristante de bola pediu Lukaku Cortou, pintou mais um GOOOOOOOL 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 E é Cancelo, over on the right hand side Pings on this man, oh turns him inside out There's the strike, João Cancelo scores for Barcelona Chega a ter Rodri ao seu jeito Acelerar e a marcar Uma obra de arte de Rodri O médio do Manchester City Meta a bola no futebol Agora sim, 30 points Vai fazer a escolha e bate Outro GOOOOOOOL Joghoooool GOOOOOOOL G Finding Salve Goal no futebol A bola no futebol GORTO Ele adora o gol contra o United E ele tem outro gol aqui E ele está colocando a posição da esquerda Dani Olmo mantém o balanço Oh meu Deus O que temos que ver? Um gol estilizado por Dani Olmo Isso foi par excellence Para Indy, Aquini O Mônio dominou, tem barco lá Aí o Mônio levantamento para a área Para o Mbappé, bateu, vai fazer o gol Gol E aí Brinders, settling into the Milan midfield Calabria who sent it across And Rafael Leal Oh, what a goal Special player, super strike 2-0 Milan What a start to the second half What a goal Olha como se parece que não é bom! Robinson leves, Busquets, o que a touch! Messi! Para o seu direito! Oh! Para Messi! Oh! Para Messi! Esse é um dos mais ridículo de bola que eu vi. É o que eu vi. Raschler não conseguiu levar. Piero joga para o gol. Gabriel Jesus é para o seu lado. É Gabriel Jesus! Ele está sentado! Ele está sentado! Ele está pegando! 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 O que é isso! Abubakar, calabando o cara se dá. Abubakar, Abubakar, Nefi sabe quem está? Abubakar, 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 Abubakar. E não é mais virão, não. Vença no Abubakar. Feche em cássica. Caiu o Espinazzola, pode ser uma boa, pode ser o quinto gol da Roma no chute. Gol! O braço do Cristão. Uma bomba de fora da área. A chance for him, perhaps, to strike one. Oh, that's a fabulous goal. His first for the club, pulls one back for Manchester United. Mário Rodrigo, apoio de Fran García, cruzamento para trás, é para o rebate, para o gol do Valverde. Gol, braço do Uruguai, Fran García na assistência. E que bom campeão do Cristão. E aí Kromansky na frente. Taylor cutting it to his right, trying to get it to Kromansky. Qualificio. A goal. Has he got anything? Oh, he's got everything! That is a fabulous, fabulous goal to put Leverkusen back to 1-1. And they've thoroughly deserved it over the last ten minutes. Twenty-four. Is Torres! Tremendous. The whole front 3 have scored for Barcelona now. O que é o que é o que é o que é? E aí 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 E aí